Bom dia, galera. Bom, mais um vídeo aqui, pessoal aí de projetos, certo? Projeto de Vídeo e Tecnologia. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Bom, se vocês estiverem vendo esse vídeo antes de quinta-feira, na quinta-feira nós teremos uma live aí, onde nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o projeto, para a gente dar continuidade aonde nós paramos, né? Bom, hoje, na verdade, eu quero falar com vocês sobre o momento que nós vamos dar uma pausa no projeto que nós estávamos fazendo, para nós refletirmos um pouquinho sobre como está sendo esses dias agora longe da escola e, ao mesmo tempo, perto da escola. Longe, no sentido geográfico, mas perto do sentido em que vocês continuam fazendo as atividades, os trabalhos, estudando. Nós, professores, estamos trabalhando dia e noite aqui, para manter vocês aí com bastante atividade para fazer, manter vocês aí ocupados, para que a educação não pare, apesar de nós estarmos nesse período de distanciamento social. Bom, e é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês. Vocês sabem, assim como eu, que a educação, ela está mudando e ela vai mudar cada dia mais. E esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento crucial para a nossa sociedade. É um momento em que, de fato, vai haver muitas mudanças no que refere à educação. A educação vai mudar a partir de agora. Eu acho que é uma mudança que já deveria ter sido feita há um tempo, mas que o governo, o Estado, as políticas públicas, nós, professores, nós, de certa forma, lutamos muito contra essas mudanças. Mas, até agora, com o advento aí do coronavírus, né, do Covid-19, não tem mais para onde nós corrermos. Nós vamos ter que nos adaptarmos a essa educação tecnológica. E é sobre isso que nós vamos falar. Roda a vinheta aí. Bom, então, dando continuidade, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui uma atividade que eu quero que vocês façam, tá? E para começar essa atividade, eu vou mostrar aqui um vídeo que eu vou deixar para vocês aí no plural, para vocês entrarem e verem esse vídeo. Esse vídeo se chama Evolução das Tecnologias da Educação. Então, eu vou mostrar só um pedacinho aqui para vocês verem. Então, é esse vídeo que vai abrir aqui. Eu vou mostrar só o início dele, só para vocês terem uma ideia do que é esse vídeo, sobre o que ele fala. Na verdade, ele fala sobre a evolução das tecnologias da educação. E eu quero que vocês dêem uma olhadinha aqui. Começando lá do homem pré-histórico, até nós pensarmos aí no homem na sociedade atual. Espero que o vídeo abra. Ah, abriu aqui. Vamos lá. Vou dar o play aqui só para vocês verem um pouquinho, só um pedacinho, como ele começa. Vamos lá. Quer que eu dê o vídeo? Então, olha só. Começando com o homem das cavernas lá, com fogo. E aí nós vamos ver a evolução aí, o conhecimento da educação. A partir desse vídeo, tá? Bom, agora é só os primeiros inscritos, os egípcios, né? Enfim, vou dar pausa aqui. Então, esse é o vídeo que vocês vão assistir para vocês responderem, para vocês fazerem a atividade que eu quero que vocês façam. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade que está aí também no plural, que está aqui no plural, né? Que é para vocês abrirem e fazerem essa atividade. vocês vão fazer essa atividade lá no plural e vão fazer, aliás, ou digitado no computador de vocês, vocês vão baixar lá para o plural, ou vocês vão fazer manuscrito mesmo e vou enviar para o e-mail que está aqui, que está aqui no plural mesmo, tá? Então, olha só, vamos entrar aqui para a gente ver. Então, olha só, nós temos aqui, eu já digo em tecnologia, né? O professor Elvis, então vamos lá. Olha só, o tema principal aqui é como a tecnologia pode ajudar as nossas escolas a vencer o coronavírus. Então, esse é o primeiro ponto aqui que nós vamos abordar, tá? Então, a gente vai abordar essa temática, tá? E a gente vai falar sobre como que, apesar do coronavírus estar aí e nós estarmos vivendo esse período, como que nós conseguimos passar por ele sem termos maiores problemas. Então, vamos lá, olha só. Estamos todos na torcida para que esse período de restrição do convívio social seja o mais breve possível, mas podemos também encarar como uma oportunidade única para promover um processo de transformação digital e inovação tecnológica, tão discutido e almejado por todos. Estamos juntos. Então, isso daqui foi saído de uma revista do Instituto Crescer, quem escreveu isso foi a diretora do Instituto e ela é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, pela USP. Então, olha só, assista agora, assista ao vídeo sobre educação, das tecnologias, sobre evolução das tecnologias e educação e faça atividade proposta. aquele vídeo que eu passei para vocês e aí aqui está o link do vídeo que vocês vão assistir. Aí vem aí o primeiro ponto. No atual momento da sua vida defina quem sou eu. Utilize apenas uma frase. Então, vocês vão colocar em uma frase quem é você, quem sou eu. Você vai colocar uma frase aí que define quem você é nesse momento que você está dentro de casa, em isolamento social, com a família. Como que tem sido isso aí? Faz nenhuma frase a pena, tá? A dois. Aponte alguns aspectos positivos que você tem percebido nesse momento de isolamento social. Eu quero que vocês observem aspectos positivos, tá? Positivos, ou seja, coisas boas que esse isolamento tem trazido para você e para o mundo de uma forma geral. Se você não sabe, e se você fala, poxa, eu não sei, para mim não tem nada de positivo nisso e tal, eu vou pedir para você pesquisar. Pesquisa, dê uma olhada porque você vai encontrar muita coisa. E, claro, faça uma auto-pesquisa também, uma auto-reflexão aí, porque com certeza existem coisas positivas dentro de você aí, nesse isolamento também. A três. O que tem sido mais difícil nesses dias? Então, você vai escrever para você o que é mais difícil aí nesse isolamento. A quatro. Com relação às aulas, aponte dois pontos positivos de estudar online e dois pontos negativos. Você vai colocar dois pontos positivos, observar, não tem propósito, tem sim, observa bem, para, reflete e você vai ver que tem. E dois pontos negativos, tá? E, aqui, essa seria a cinco, questão cinco, que eu quero colocar que eu esqueci. Olha só, a cinco. Qual é o significado das palavras abaixo? Você vai colocar somente nesse espaço aqui, ó, para você. O que significa social? Você vai escrever aqui. O que significa distância, amigos, tecnologia, escola, educação, família? Só nesse espaço aqui, ó, uma frasezinha ou uma palavra. Social é, coloco uma palavra, distância, amigos, e assim por diante, tá? E aqui tem uma atividade que é opcional, mas que eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem, e eu acho que vai ser muito válido. Faça um pequeno vídeo de um minuto que represente como foi o seu feriado prolongado. Então, agora nós teremos aí o feriado prolongado da Páscoa, né? Sexta, sábado e domingo. Estamos em isolamento social, pode virar pra mim falar pro senhor, se eu tá ficando doido, né? Porque, como assim, né? Escreva um pequeno texto do meu feriado, meu feriado vai ser a mesma coisa que os outros dias. Bom, eu espero que não, né? Espero que você faça algo de interessante, de legal com a família, então escrevam aí, né? E eu acho que, ó, posso estar errado, mas acusito eu que, apesar de estarmos em isolamento social, vou falar da minha experiência. Eu estou em isolamento social, mas eu tenho certeza que o meu feriado será diferente dos outros dias que eu preciso estar aqui trabalhando, e minha esposa também, e a minha família. Então, acredito eu que aí na sua casa também vai ser um pouco diferente. E aí é que tem, para quem você tem que enviar as atividades, né? Então envia as atividades pra mim, na semana que vem, claro, porque você tem que passar o feriado pra você filmar, pra você falar, tudo bem? E era isso, um abraço pra todos vocês, bom feriado pra vocês, nós nos vemos na quinta-feira, a gente vai ter aí uma, às nove horas da manhã, uma aulinha, pra gente conversar um pouco mais sobre isso aqui, também falar um pouco mais sobre o que vai acontecer daqui pra frente, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer, tchau, tchau, até mais. Bom final de semana e bom feriado pra todos vocês.